Preste atenção nas profecias Deus mostrou-me o ex-presidente da nação angolana José Eduardo dos Santos a ter uma crise esse ano a ter uma crise eu estou a falar pelo nome Deus me mostrou a ter uma crise a ter uma crise e a ficar gravemente doente a ficar gravemente doente a ficar gravemente doente a ficar gravemente doente eu disse a ficar gravemente doente repito eu sou apenas um canal pelo qual Deus fala Deus me mostrou o nosso presidente ex-presidente da nação angolana José Eduardo dos Santos a ter uma crise e a ficar muito doente e se não ser socorrido a tempo repito se não ser socorrido a tempo chegar ao ponto de ser senhoras e senhores boa tarde bem vindos a este especial informação estamos a este horário a título excepcional para levarmos até si uma informação triste o executivo da república de angola leva ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional com um sentimento de grande dor e consternação o falecimento de sua excelência ex-presidente da república de angola engenheiro José Eduardo dos Santos ocorrido hoje às 11 horas e 10 minutos hora de espanha certificada pelo boletim médico da clínica em barcelona após prolongada doença o executivo da república de angola inclina-se com maior respeito e consideração perante a figura de um estadista de grande dimensão histórica e a falar aqui de uma figura de um estadista de grande renome e que deixou muito na história de angola nos anos nos vários anos que desempenhou o cargo de presidente de angola comunicado então relativamente a esta morte de José Eduardo dos Santos um tema que vamos continuar a acompanhar em breaking news aqui na CNN legal contamos também estar em direto a partir de Barcelona onde se encontrava internado já há vários dias o antigo presidente de angola que liderou os destinos do país entre 1979 e 2017 fica hoje então confirmada a morte de José Eduardo dos Santos que já estava num estado crítico há alguns dias já a terça-feira tinha sido avançada essa notícia por parte da equipa médica que tinha acompanhado o antigo presidente de angola desde que sofreu esta paragem cardiorrespiratória foi então internado e mais tarde foi induzido o coma acaba por não conseguir superar esta situação e morre hoje aos 79 anos de idade e mais tarde que sofreu a morte e mais tarde que sofreu a morte